Desde aquele tempo que desembarcamos A cidade vem dizer como nos fazer Você me dizia pra eu não preocupar Que da porta pro motor tudo escorre bem Como se o que escorre, corre pra escapar Pode a porta ter sido pintada pra negar Lá no meio eu pude ver essa adoração Havia galões de tinta derramados sobre o chão Desce a tinta fina, custos de jardim Foram retocados quando descansei por lá É que a chuva forte vem e trata sempre algum Leva pra esquerda numa via menor Como quis correndo, doido pra ficar Entre ruas, velejando até beira-mar E no meio eu pude ver de onde vem cantar Pra virar tua vez o tempo que espalhava Sobre o chão do sertão Como quis correndo, doido pra ficar Como quis correndo, doido pra ficar Entre ruas, velejando até beira-mar Bem no meio pude ver de onde vem cantar Pra virar tua vez o grito que espalhava Sobre o chão do sertão 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 A CIDADE NO BRASIL